Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos ao terceiro episódio de Como Jogar One Piece Treasure Cruise. No último episódio tivemos o vídeo sobre a crew, sobre estes menus todos que vocês estão a ver no ecrã agora. E no primeiro episódio tivemos sobre a adventure, ou seja, o painel principal, que é o painel quando vocês entram no jogo, é a primeira coisa que veem. Se vocês não viram estes vídeos, vejam a descrição, vão lá estar a playlist para estes mesmos vídeos, ou podem ir ao meu canal também e acionar o vídeo que quiser. Neste vídeo eu vos falo sobre a taberna. A taberna é o sítio onde vocês podem recortar novas personagens para a vossa equipa. Carregando a taberna, vocês vão ter um bar onde estão as sugo fast. A sugo fast é sempre que a taberna estiver a vermelho. Quando a taberna estiver a vermelho, quer dizer que uma sugo fast está a ocorrer. Existem sugo fast todos os dias. É uma coisa comum, novas personagens estão sempre a sair. E é na sugo fast onde vocês vão ter as tais lendas, ok? Nós falamos no episódio anterior, aquelas personagens com 5 ou 6 estrelas, e sendo 5 que podem evoluir para 6 estrelas, mas lendas geralmente são 6 estrelas ou 6 mais, essas personagens só estão disponíveis e só podem adquirir essas personagens na sugo fast, ok? Só aqui é que conseguem, não existe mais nenhum sítio sem ser recompensas que vos dão, etc. Mas dentro do jogo, este é o único sítio onde vocês podem ter personagens, ok? Vocês ao abrir a taberna, vocês provavelmente vão ver uma imagem diferente. Como eu disse, existem sempre sugo fast diferentes. Está sempre a haver eventos diferentes e por isso isto vai mudando, ok? No manual principal, temos aqui a imagem da sugo fast. Normalmente as personagens que aparecem aqui são as personagens que estão disponíveis na sugo fast, ok? Isto é uma informação chamativa para as pessoas também saberem o que é que podem esperar da sugo fast que está a dar agora e também para terem uma ideia em geral das personagens que vão sair novas, ok? Aqui em baixo temos os step details, que são basicamente os detalhes de... De quanto, imaginei, vocês fazem 5 pulls ou 5 multis. Vocês podem ver aqui neste botão o que é que vocês podem ganhar dessas 5 multis garantidamente, ok? Também já lavamos. Aqui temos o recruit with, em vez de 50, 30 rainbow gems. Uma sugo fast, uma pull de uma sugo fast, a maior parte das vezes é 50 gemas, ok? Mas quase todas as sugo fast agora, e é muito raro não a ver, de quase todas as sugo fast têm a primeira multi e algumas outras que depois vocês podem ver aqui no step details, 30 gemas, ok? Chamamos a discount multi ou a multi com desconto e é muito raro a sugo fast que não o tem neste momento. Portanto, estou aqui a ver ali em vez de 50 têm 30 e aqui vai ser para ver, vai ser para aparecer o step ou o passo do sugo fast em que vocês estão, ok? Eu ainda não fiz nenhuma pull nesta sugo fast, por exemplo, porque está aqui na primeira 10 mais 1, que é quando vocês fazem uma pull saem 10 posters, 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 mais 1, ou seja, essa é a vantagem de uma multi. Vocês têm garantidamente o 11º poster e esse 11º tem vantagens que vocês podem ver aqui no step details e também já lavamos, ok? Aqui embaixo temos uma try 5 gemas, ok? Isto nunca tem desconto. Vocês podem fazer ou uma multi, que são 11 posters, ou podem fazer uma pull que é 1 poster por 5 gemas, ok? Não recomendo, nunca vale a pena, não façam, ok? Guardem sempre gemas para fazer pulls com 30 ou 50 gemas, depende do custo, e vale sempre a pena aí, ok? Porque vocês pensarem, vocês fazem uma pull por 5, se fizerem 10 pulls individualmente são 50 gemas, ok? Por 50 gemas, vocês podem fazer 10 mais 1 e têm vantagens muitas das vezes. Portanto, nunca vale a pena, ok? Mesmo que só tenham 15 gemas, nunca façam 3. É preferível não fazer e guardar essas gemas para uma futura sugarfest, ou então guardar para farmar em conteúdo ou alguma coisa, do que fazer 3 pulls, porque não vai sair nada. Pode sair lendas, pode sair lendas nessas pulls individuais, mas é muito raro, ok? É mesmo muito raro. Aqui do lado direito temos o event period, que é o período do evento. Portanto, esta sugarfest aqui vai durar durante 4 dias. Vocês estão a ver aqui do treasure sugarfest, e esta sugarfest tem a ver e é relativa à treasure map, ok? Portanto, eu falei-vos no segundo episódio, no segundo episódio, que ia falar do treasure map e ia gravar. Portanto, o treasure map vai começar amanhã, portanto, vou fazer um vídeo nisso. Ainda bem, fica já feito. Aqui em baixo temos os hack card, ou seja, vocês aqui podem ver os personagens que vão sair nesta sugarfest, ok? Têm aqui a informação, vocês podem andar e vocês vão ver as personagens que são exclusivas desta sugarfest, ok? Têm sempre lendas, têm sempre rei recruits, que são todas as personagens... Rei recruits quer dizer, uma personagem que vocês têm, ou melhor, só conseguem adquirir na sugarfest, ou na taberna, vá, que não são lendas, ok? Portanto, rei recruits é tudo o que seja raro, de 4 a 5 estrelas, que não é lenda e que só podem adquirir na sugarfest ou na taberna, ok? Não é necessariamente numa sugarfest. Pronto, e basicamente é isso. Vocês aqui depois podem carregar no info e vão ter a tal página da personagem, vocês podem ver, como já expliquei no último vídeo, toda a informação aqui. O mesmo para o resto, todas elas têm info e vocês têm aqui o especial e a habilidade de capitão, caso não queiram carregar para ser mais fácil, ok? Aqui do lado à direita temos o event info, aqui aparece a descrição da sugarfest, ok? Recomendo lerem isto antes de fazerem qualquer smoothie na sugarfest. Está aqui sempre se alguma personagem aqui tem vantagens num evento que vai ocorrer, neste caso, no treasure map, ok? Portanto, antes de um treasure map começar, existe sempre uma sugarfest para esse treasure map, onde vão ser personagens que têm vantagens no treasure map, ok? Portanto, neste caso, é o Crocodile, a Robin e o Unluckies. Portanto, estes três, o Unluckies, este misturou, que é o Crocodile, a Unluckies e a Robin, têm vantagens num treasure map, ok? Portanto, são estes três que estão em destaque nesta sugarfest. E vocês podem ver aqui, está aqui a habilidade de capitão de todas as personagens, as datas das partes da sugarfest. A sugarfest tem parte 1, 2 e 3, ok? Ou só parte 1 ou parte 2, ou só uma parte. E vocês podem ver aqui as datas, se tiverem as datas das partes. Então, está aqui também a descrição da sugarfest, que nós já levamos mais em detalhe. E depois aqui, as personagens que estão disponíveis na sugarfest, ok? Estão aqui todas as lendas que vocês podem ver. Sugarfest Exclusive Characters, quando aparece isto, quer dizer que é uma lenda, ok? O jogo não trata as lendas por lendas, praticamente por nome. Portanto, em vez de chamar lendas, o jogo chama sugarfest Exclusive Characters, ok? Portanto, quando vocês virem isto, quer dizer que são lendas. Portanto, estas lendas que estão aqui de 5 estrelas, são lendas que não estão evoluídas, ok? Como eu disse, são personagens de 5 estrelas que podem evoluir para 6. Podem estar também, calhar, de 6 estrelas. E penso que esteja aqui, ou não? Se calhar não. Não, acho que isto são só lendas de 5 estrelas. Exato. Ok, exato. Depois está aqui, Special Characters. Estas são personagens especiais desta sugarfest, ok? Que podem ou não estar em outras sugarfestes. Pode ser só exclusivo desta sugarfest. E depois, Rate Booster Characters, Engloba, Red Recruits e Lenders, ok? Portanto, vocês podem ver isto tudo. E aqui no fim tem a Drop Rate, que se vocês carregarem, vão ter esta página. Onde vocês, pelas partes, portanto aqui, parte 1, vocês podem carregar. E vai-vos aparecer aqui a percentagem de probabilidade, ou a probabilidade, vá, de buscar certos characters, ok? Deixem-me só carregar aqui. Pronto, cá está. Portanto, para vocês terem uma ideia, uma personagem de 5 estrelas tem uma probabilidade de 18. 8.264% de calhar. E uma personagem de 4 estrelas tem uma percentagem de 81.736%, ok? Portanto, vocês aqui podem ver o que é que podem esperar da sugarfest ou não. É sempre a volta destes números. Depois estão aqui os tipos também. Portanto, nesta sugarfest é mais provável que calhar-vos personagens do tipo quick. Depois têm aqui por personagem, ok? Isto são as lendas de 5 estrelas. Vocês estão a ver aqui as personagens. E, normalmente, nestas sugarfest, as personagens mais antigas são aquelas que têm mais... porcentagem de calhar, ok? Por exemplo, estou aqui a ver o Golden Pro e o Tesouro. É uma personagem muito antiga e tem uma porcentagem muito alta comparada com as outras de calhar. Deixem-me ver mais. É tudo 0.43. Está aqui este também que é o Anuakis, ok? Portanto, aqui para baixo já aparece os highcrits. Pronto, exatamente. Este aqui são os últimos throwbacks que saíram do evento passado. que também têm uma boa chance de calhar. Portanto, como podem ver, têm acesso a tudo e mais uma coisa sobre a sugarfest. Voltando para trás. Vamos aqui aos tais Step Details. E aqui vocês podem ver os passos da sugarfest, ok? Porque é que isto é importante? Todas as sugarfestes têm um passo. Ou melhor, têm passos. Onde vocês ganham recompensas por fazerem vários multis na mesma sugarfest. Vamos ter um exemplo nesta, porque é que está a dar. Por exemplo, na primeira, vocês têm um desconto de 20 gemas, que é o tradicional nas sugarfestes, ok? Portanto, vai aparecer aqui. Em vez de 50, são 30 rainbow gems. Na segunda, vocês são garantidos de ter a Miss All Sunday, que é a Robin. Aquela Robin, nós falamos, quatro gemas, ok? Portanto, é garantido que vocês tenham isto no último póster da multia. Ou seja, no décimo primeiro póster, ok? Na terceira, o último póster é garantido de ser uma lenda. Outra vez, quando aparece sugarfest Exclusive, quer dizer que é uma lenda, ok? Na quarta, é garantido de ser uma... Ok, não é garantido de ser lenda, é garantido de ser uma personagem que seja o Stroette, ok? Portanto, o Luffy, Zoro, Robin, Nami, Brook, Chopper, o Sanji, ok? E o Franky, acho que não disse o Franky. Portanto, um desses que saiu na última sugarfest, ok? Portanto, são aqueles characters que eu disse que contava a ver nas percentagens que saíram no último evento, ok? Na quinta, é garantido de ser uma personagem que está rate boosted. Portanto, esqueci-me de dizer isto. Todas as sugarfestes têm umas personagens que têm mais probabilidade de calhar, ok? Foram aquelas que nós falámos há bocado e nós estivemos a ver. E nesta multi, no quinto passo da sugarfest, vocês podem ter uma porcentagem ainda mais aumentada de ter uma personagem dessas, ok? Portanto, quando dizem rate boosted character, são personagens que estão com uma probabilidade mais alta de calhar nesta sugarfest em específico. No sexto passo, é garantido uma lenda. No sétimo passo, é garantido uma lenda que esteja com mais probabilidade, ok? Portanto, dentro das duas personagens com mais probabilidade, vocês têm rate recrute e lendas. E no sétimo passo, é garantido de ser uma lenda que está com mais probabilidade, ok? Na nova multi, é garantido de vocês terem one luckies do décimo primeiro. Na nona, é uma lenda garantida. Décimo primeiro é, outra vez, uma personagem que está com a porcentagem mais alta. Décimo primeiro é uma lenda e décimo segundo é uma lenda, ok? A maior parte das sugarfestes têm 30 passos. Esta só tem 12. Porquê? Não sei. Mas é isso. Todos vocês podem ver aqui e depois podem ver se vale realmente a pena investirem no sugarfest. E verem os passos e quantas multis é que querem fazer. Normalmente, o que eu recomendo para pessoas que não gostam de dinheiro no jogo e que não têm muitas gemas, é para guardarem para uma boa sugarfest. O que é que é uma boa sugarfest? Normalmente, e isto não é aplicável sempre, mas normalmente uma boa sugarfest, ou as melhores sugarfests para usar as gemas, são as sugarfestes dos aniversários do jogo. Nós tivemos, há pouco tempo, do 6º aniversário francês, onde foi a sugarfest dos shanks, que também está no meu canal, as minhas plus, portanto vocês podem ir lá ver. E essas sugarfests são as melhores, ok? Para vocês terem uma ideia, se vocês ainda não viram esse vídeo, no vídeo da sugarfest do aniversário francês, todas as multis tinham uma lenda garantida no final, ok? Portanto, eu fiz 10 multis, acho eu, e calhar-me 42 lendas, se não me engano. Vão ver o vídeo, lá mesmo a pena, vocês não se vão arrepender de ir ver o vídeo, portanto. E também têm uma ideia de como é que funciona, porque eu aqui não vou fazer nenhuma pool, ok? Porque não quero gastar as gemas, mas vocês lá podem ver o que é que é fazer vários pools numa sugarfest. Portanto, vão lá ver, está no canal. E, portanto, as melhores sugarfests são essas dos aniversários de eventos grandes. Por exemplo, tivemos também há pouco tempo o One Piece Day, que foi quando o One Piece em geral, não o jogo, o One Piece mesmo, o anime, fez o aniversário do anime. E, portanto, lá está. Essas sugarfests são as melhores para as pessoas que não gastam dinheiro para investirem. É mau investir nestas sugarfests? Não. Porquê? Quem joga a Trojan Map e sabe, e depois quando eu fiz o vídeo vocês vão perceber, que estas personagens não são necessárias para jogar o modo de jogo, ok? De todo, vocês podem jogar com as personagens que quiserem. Estas personagens simplesmente garantem mais pontos para o modo de jogo. E depois vocês vão perceber isso quando fizeram o vídeo, ok? E para o pessoal que está, ou que quer competir para os lugares de topo, ok? Para o top 100 dos jogadores, estas personagens são um requerimento porque dão mais pontos. Portanto, é mais fácil terem mais pontos que as outras pessoas, basicamente. Portanto, para estas pessoas, sim, vale a pena fazer pulos aqui. Para outras pessoas, não, ok? A probabilidade de vocês terem uma renda aqui é muito baixa. Normalmente, estas sugarfests que são boas, por exemplo, os aniversários, etc, têm vendas garantidas e têm ainda uma maior porcentagem de escalhar vendas, ok? Normalmente, para vocês terem uma ideia, no aniversário francês, tivemos uma porcentagem de 3, ou melhor, tivemos 3 vezes a probabilidade de nos calhar uma renda, ok? Portanto, existe uma probabilidade de calhar uma renda, que não tenho a certeza qual é. E nesta sugarfests tivemos 3 vezes isso, ok? Portanto, 3 vezes é muito bom. É o máximo que nós tivemos, penso eu, em qualquer sugarfests, ok? Portanto, para vocês terem uma ideia, é mais ou menos 25% de chance de nos calhar uma renda em cada multi, ok? E, portanto, é bom. Portanto, estas sugarfests são as melhores. No entanto, existem sugarfests de personagens específicos, que, por exemplo, eu recordo-me que quando saiu o Snakeman no Global, não foi uma sugarfests assim especial, não foi um aniversário nem nada. Foi uma sugarfests dessa personagem e também foi muito boa, ok? Portanto, estas personagens são boas. Vocês sigam o canal, subscrevam e eu vou sempre falar deste sugarfests, que vale a pena fazer pulse ou não. Fora isso, aqui em baixo temos a Expand Character Box e Sale. Vocês podem aumentar o espaço da vossa Character Box. Nós fomos aqui. Vocês podem ver que eu tenho um máximo de 200. Vocês aqui podem aumentar o espaço por 5, ok? Uma gema dá 5 espaços. Vocês carregam e vocês podem ver aqui que cada gema aumenta 5 espaços. Portanto, se eu quisesse usar as 45 gemas, eu ia para 425 de espaço. Isto também é muito importante, ok? Isto é uma das coisas que vocês também querem gastar gemas porque vocês eventualmente vão ficar sem espaço. À medida que vocês vão evoluindo a conta, vão tendo mais personagens e basta fazerem uma sugarfests para terem a box cheia. Portanto, isto é uma coisa que vocês também querem gastar dinheiro. Se vocês são free to play ou se não gastam dinheiro para jogar, vão aumentando periodicamente à medida que vocês necessitam, ok? Se vocês sabem que vão fazer uma sugarfests, abdiquem de um passo na sugarfests, ou seja, 30 ou 50 gemas para aumentarem a box. Porque senão vocês não vão ter espaço para terem as personagens todas que vão ter na sugarfests. Portanto, uma das coisas mais importantes também é aumentar o espaço da box. Aqui deste lado tem a sale, eu não vou carregar porque eu estou no nox, portanto é um emulador no computador e não tenho nada associado aqui, portanto não vai dar. Mas na sale vocês podem basicamente ver todos os descontos que vocês têm em comprar gemas, ok? É 1,06€ por gema. É muito caro, é muito caro. Mas vocês, quando está estes eventos e estes sugarfests especiais, vocês têm bundles. Bundles são pacotes onde vocês compram gemas. Portanto, vocês podem, por exemplo, comprar gemas e recebem ou forbidden toms, que são aquelas livros que dão sockets para as personagens, ou materiais de limit break, ou doces, aquele do ataque HP e RCV, etc, etc, ok? Podem também ganhar turtles, podem ganhar lendas, podem calhar um bilhete para terem uma lenda ou calhas. Portanto, podem ganhar várias coisas. Vejam sempre, caso estejam interessados em comprar gemas, vejam sempre antes de as comprarem, porque pode haver descontos muito bons, ok? Pode haver descontos mesmo muito bons. Depois, vocês têm e podem ter vários sugarfests ao mesmo tempo, ok? Portanto, temos esta sugarfests de treasure map e aqui na seta, se vocês carregarem, temos a sugarfests que saiu há pouco tempo também da super evolução do Marco, ok? Como vocês estão a ver, esta sugarfests não é nada especial, é uma sugarfests de uma personagem específica, e vocês carregando aqui nos passos, vocês vão ver que o Marco é garantido na terceira multia, ok? Portanto, o Marco já é uma personagem bastante antiga, recebeu há pouco tempo, e foi quando a sugarfests saiu a super evolução, e normalmente a sugarfests ficou aqui durante muito tempo. Como vocês podem ver, 23 dias até a sugarfests ir embora, ok? Portanto, e vocês estão a ver aqui os detalhes também, tem 10 passos, e basta, esta é a size sugarfests que não vale a pena fecharem, ok? Porque só vão ter o Marco como lenda garantida na terceira, se vocês não tiverem o Marco, e quiserem mesmo o Marco, vocês podem fazer 3 plus, vai fecherem 130 gemas, e pronto, tem o garantido, ok? Fora isso, não vale mesmo a pena, estão aqui estas personagens, mas pronto, estas são as personagens que saíram, que também estão disponíveis no sugarfests, todas as vendas estão disponíveis no sugarfests, ok? Mas não vale a pena, porque não tem, lá está, não tem a maior probabilidade de calhar vendas, os passos não são de nada bons, portanto, tens aqui algumas coisas, algumas vendas garantidas e etc, mas nada demais, e portanto, não vale a pena, ok? Portanto, lá está, este é um exemplo de uma sugarfests que não vale a pena. Depois, tem aqui o Friend Recruit, o que é que é o Friend Recruit? O Friend Recruit é onde vocês podem ter personagens que vos podem ajudar um pouco a conta, ok? Não são personagens boas, não são personagens que vocês necessitam, ok? Aqui vocês podem puxar todas as personagens do modo de história, podem puxar tartarugas, podem puxar materiais de evolução, e penso que seja só isso, penso que seja só isso. Lá está, existem personagens do modo de história que até no princípio da vossa conta podem ser boas, ok? Mas neste momento, por exemplo, na minha conta, não existe nenhuma personagem do modo de história que eu uso, ok? Portanto, não vale muito a pena. Eu só faço isto na minha conta quando chego ao máximo, ok? E vocês vão ver este número aqui do 15, e o 15 significa que vocês têm 15 mutis para fazer, 15 mutis para fazer, não, desculpem. 15 characters para fazer, ok? Portanto, vocês fazendo, vou fazer aqui uma, vocês podem fazer uma de cada vez, ou 10 de cada vez, ok? E eu, por exemplo, como tenho 15, vou fazer 10, vou-me sobrar 5, por exemplo, é nesse sentido, ok? Vocês podem ter 200. Não vos vai aparecer 200 aqui, nem aqui em baixo, como vocês podem ver este 15, vai-vos aparecer 99 mais, ok? Portanto, quando vocês tiverem 99 mais, quer dizer que podem ter 100 ou podem ter 200. Para vocês terem a certeza, têm que vir aqui, e nestes pontos que estão aqui em 1500, vocês têm que ter 20 mil, ok? Se vocês tiverem 20 mil, quer dizer que têm 200 disponíveis, podem ter 200 novas personagens. Eu vou fazer uma para vocês verem. É o mesmo sistema que a Sugarfest, ok? Vocês puxam, deixam, e vai aparecer isto. Na Sugarfest não aparece assim, ok? Aparece um a um. Aqui é mais simples e também não tem tanta significância, portanto, aparece assim. E são personagens que vocês vão encontrar no modo de história, ok? Para além de vocês poderem adquirir o modo de história, podem também adquirir aqui, ok? Portanto, é tudo novo, porque conta é nova. Queria só ver se aparecia. Já tive um duplo, logo. Esta, por acaso, é uma das poucas personagens que vocês podem usar, fora, ou melhor, em algum conteúdo na ilha extra, ok? Por acaso, esta personagem não é má para o início do jogo, porque tira boqueio e cansoamento. Portanto, não é má, não é má. Por acaso, esta é das melhores personagens do modo de história. Como podem ver, 5, 10, eu acho. E fiz uma missão, como vocês podem ver. E depois, ali, temos 5 de sobra, ok? Portanto, basicamente é isso. E depois, aqui ao lado, temos outras... Outras... Sugarfest, não são Sugarfest, mas... Outros eventos onde vocês podem puxar aqui sim os materiais, ok? Portanto, têm duas. Uma para a personagem. E aqui, apenas para os materiais. Vou puxar aqui 5 para vocês verem. Eu diria que, entre as duas, esta é provavelmente a Sugarfest que vocês querem usar mais numa conta nova, ok? Porque recebem montes de materiais. Como vocês podem ver, estou a receber materiais para evoluir os personagens. Dragões, carangueis, lagostas, cavalos marinhos, etc, etc. Pinguins, portanto... Este, provavelmente, é o que vocês querem mais, ok? Portanto... E depois, como podem ver, já tenho zero. Não consigo fazer mais, ok? Pronto, e basicamente na taverna é isso. Como eu disse, esperem até Sugarfest melhores. Não tenham pressa. Quando vocês começam o jogo, vocês têm uma Sugarfest que é a Rookie Sugarfest, ok? Onde vocês podem puxar e... Pronto, é uma Sugarfest bastante boa para uma conta nova, ok? Têm várias vendas garantidas. Têm boas chances de recalhar vendas. E, portanto, é algo que vocês querem fazer. No entanto... Depois disso, esperem até terem as tais de Sugarfest. Subscrevam ao canal. Eu vou sempre fazer vídeos sobre esta Sugarfest e aquelas que falam a pena. Explicando sempre tudo o que aparece no Sugarfest. Tudo o que é que vocês podem ter. Novas personagens. O que é que as novas personagens fazem. E, etc, etc, ok? Portanto, próximo vídeo. Vamos ter, então, no menu dos Friends, ok? Vou-vos explicar um bocado o que é que vocês podem adicionar a micro. Como é que os amigos podem adicionar a vocês. O que é que vocês podem fazer aqui, etc, etc. E depois temos o Others, que é basicamente definições e... Como alterar algumas coisas na conta, ok? Portanto, espero que tenham gostado. Espero que vos tenham ajudado. Deixem aqui o like para chegar a mais pessoas. Compartilhem com os vossos amigos que sabem que começaram a jogar há pouco tempo. Compartilhem também no grupo do Facebook, se conseguirem. Subscrevam ao canal, se ainda não fizeram. Para terem um monte de conteúdo de 1P Stranger Things em português, ok? Espero que tenham gostado. E vejo-vos no próximo vídeo. E vejo-vos no próximo vídeo. E vejo-vos no próximo vídeo.